E deixa eu fazer mais um parênteses aqui, eu sei que pra muito o assunto tá pesado hoje, né? Um monte de termos aí, ocultismo, né? Só essa palavra ocultismo já arrepia. Mas galera, isso tudo bem, né? É que o pessoal tem medo porque eles precisam vender. Deixa eu explicar, o ocultismo é a arte de estudar, é a ciência de estudar o que não está visível, o que está oculto. Porque há muitas coisas ocultas. Gostemos ou não, tem muitas coisas ocultas no universo. Então o ocultista é o que estuda o que está oculto, não necessariamente ele está estudando o diabo. Ele está estudando o que está oculto. O que o Marcelo está falando aqui é que ele estava muito curioso e percebendo similaridades. Ele começou a tentar fazer as conexões, juntar. Foi um estudo mesmo. Foi, a gente descobre que o diabo não é tão feio quanto se pinta, né? E ocultismo, por que era ocultismo? Na verdade é porque eram ordens secretas, né? A maçonaria era uma ordem secreta. E por que ela era secreta? Então aí vou tomar um respiro pra gente explicar por quê, né? Não, mas acompanha a gente que você vai... Tá bom, quer falar depois? Quem está escutando. Não, 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 vamos explicar agora que é muito legal e faz muito sentido. E aí o cara que está assistindo a gente, mais cinco minutinhos e aí você já vai curtir a história. Então pensa que tudo isso começa no Egito. Não tinha cristianismo ainda, na época dos faraós. E lá tudo era secreto. Então você tinha uma coisa que era magia, que só os sacerdotes e os altos clérigos e os altos guerreiros tinham conhecimento. Eu vou falar um negócio agora que você vai achar doido. Eles sabiam ler e escrever. E o resto do mundo não sabia. Isso é magia. Esse é o segredo. O que acontecia era o seguinte, imagina que todo mundo é analfabeto. E aí eu chego e falo, ô Marcelo, você vai construir a pirâmide, você vai pôr tanto, tanto, tal coisa, o Vinícius vai fazer isso, isso e aquilo. E aí a gente vai construir um barco, essa é a instrução. E aí eu vou embora, eu vou viajar. Aí chega um outro mestre. Aí o cara pega uma folha de papel, ele olha para a folha de papel, e aí ele fala, Marcelo, você já levou esse negócio da pirâmide, tal, lá? Você vai olhar para a cara dele e falar assim, como é que ele sabe o meu nome? E ele fala, ô Vinícius, o barco que você fez assim, assim, assim. Aí você olha e fala, como é que ele sabe quem eu sou? Como é que ele sabe que eu estou fazendo um barco? Como é que ele sabe quem é o governador dessa cidade? Simples, ele leu. Mas pensa que se você não está lendo, se você é analfabeto, quem está em casa acompanha, se você pegar uma folha de papel, você está vendo ali símbolos mágicos, que o cara pega o papel, lê o símbolo e adquire uma inteligência. Isso é tão doido, cara. O Carl Sagan, ele falou que o livro é a prova de que o ser humano é capaz de fazer magia. Porque você pega uma árvore morta, com mancha de tinta, você abre essas páginas de árvore morta, olha para a mancha de tinta, um fulano que morreu há 300 anos, conversa com você dentro da sua cabeça, e a hora que você põe o livro de lado, você tem uma informação que você não tinha antes, ela veio do nada. Isso é magia. Se isso não for magia, então o que é magia? É maluco. Cara, não é mágica, magia. Esse é o segredo. Conhecimento, armazenar o conhecimento. Então vão voltar de novo, lá para o Egito. Para esses caras isso tinha um valor absurdo. E aí, porque eles começavam a anotar. Então imagina que um Zezinho qualquer, para ele aprender ali as áreas para construir uma passagem secreta, um castelo, como é que fazia as coisas, ele precisava, às vezes, de uma vida, porque ele tinha que começar como aprendiz, aprender tudo. Com o papel, eles aceleravam demais o conhecimento, porque você lia, estudava, aprendia e tal. Por outro lado, esse conhecimento tinha que ser secreto. Por quê? Porque a gente tem o segredo de construir catapulta, que eu e o Marcelo. Aí o Vinícius quer aprender. Eu não posso simplesmente falar, Vinícius, bom dia, e ensinar para você o segredo da catapulta, da passagem secreta do meu castelo, da ponte elevadiça, porque eu não sei se você é um espião da outra cidade. E aí você vai pegar esse conhecimento e ir para a outra cidade e invadir a gente com as catapultas, que é a nossa tecnologia. Por isso que é secreto, por isso que tem ritual, por isso que precisa da confiança, por isso que chama a ordem oculta. Ah, diabo, não tem nada a ver com o diabo. É militar isso, é tão lógico. Então, mas é claro que para o povão, esses caras, eles eram feiticeiros. Porque os caras tinham conhecimento absurdo e tal. É muito difícil, às vezes, até para o ouvinte que está aqui, entender isso, porque a gente é tudo letrado, né? Você não consegue fingir que você é analfabeto. É um negócio muito doido. Eu vou até, eu tive uma experiência com a minha esposa, a gente foi para o... É muito comum para nós isso hoje, fica até difícil... Você não consegue fingir que você não sabe ler, porque você bate o olho e o seu cérebro lê. E aí E aí E aí